Querida Mãezinha Aparecida, sou eternamente grata pelas graças a mim concedidas em minha saúde, em minha família e mais recentemente pela poderosa intercessão, livrando a mim e a meu marido de um acidente automobilístico potencialmente fatal durante a novena do ano de 2021. Contribuo como família dos devotos em sua obra e fico feliz ao perceber o cuidado na infraestrutura, nas obras sociais e na revista. Me sinto um tijolinho vivo do Santuário Nacional de Aparecida. Sinto-me acolhida neste santuário como nunca antes vivenciei em nenhum outro lugar. Espero em breve visitar sua casa e agradecer pessoalmente seu cuidado para conosco. Recentemente perdi minha mãe terrena, mas sei que ela descansa em paz, também amparada pela Sagrada Família, pois era uma mulher de muita fé e nascida no dia de São José, trazendo Josefina em seu nome. Espero que como eu, após participar das atividades promovidas no Santuário, muitos sejam fortalecidos em sua fé. Muito obrigada, Mãezinha Querida.